EURODÓLAR Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim em partilho de um breve estudo técnico e fundamental, com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário à EURODÓLAR, nesta que é o último comentário desta semana, e começamos aqui com o gráfico semanal, onde vemos estas duas últimas velas praticamente idênticas, e em que esta segunda desta semana, que estamos a terminar, praticamente do mesmo tamanho, tal como comecei a dizer, da anterior, ou seja, dando aqui uma forte ideia deste movimento, deste momento ascendente do EURODÓLAR, muito à custa das perdas do dólar, obviamente. E temos aqui o RSI à volta de 68, portanto ainda não está sequer em território de sobrecompra, está lá perto, claro que sim, mas ainda não está. E o MACD também a dar um momento bastante forte, com a linha do MACD bem acima da linha de sinal e com o MACD acima de zero, portanto bem indicativo deste momento ascendente do EURODÓLAR. Isto muito à custa do dólar, como eu comecei por dizer, com os mercados a descontarem 100 pontos base de corte durante este ano, e eu creio que a continuação disto poderá estar, a continuação deste forte movimento ascendente, estará muito dependente do que vai acontecer hoje, durante a tarde, com o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole. Com o mercado à espera dos 100 pontos, o Jackson Hole, Jerome Powell irá, digamos, poderá ou não abrir a porta ao tal movimento de 50 pontos que terá que suceder este ano para que o mercado tenha razão, para que hajam os tais 100 pontos. Há três reuniões, três reuniões a 25 pontos dá 75 pontos e, portanto, teremos que ter os tais, uma reunião a 50 pontos para que isso aconteça. Ora, se Jerome Powell abrir, digamos, a porta, eventualmente, a esses tais 50 pontos, provavelmente, sem mencionar sequer o momento disso, poderemos ter aqui assim novo aptico no euro dólar, mas vamos ver se conseguirá ou não sair desta área e ir testar, então, a tal área que eu falava ontem aqui, acima de 1,12, o tal máximo de 2023. Por outro lado, se Jerome Powell negar, digamos, ou mostrar que grande a probabilidade de 50 pontos ainda durante este ano ser mais difícil de acontecer numa das reuniões, poderemos ter aqui assim, digamos, o recuo deste movimento que vimos aqui durante esta semana, nomeadamente do euro dólar. Para já, em termos técnicos, o que nós vemos por aqui é que o euro dólar veio aqui assim a terreno de sobrecompra. Atenção, que este terreno de sobrecompra que está aqui assim no gráfico diário, a última vez que aconteceu, e eu estou a fazer recuar o gráfico, está em julho de 2023, portanto, há pouco mais de um ano à volta disso. Nessa altura, com o mercado a ir aqui assim aos tais 1,12,75, que estão aqui os tais marcados, foi quando o par entrou aqui em território de sobrecompra neste gráfico diário. E isto deu este movimento forte, seguinte, digamos, de recuo na altura. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aqui, ao fim de um ano, voltou a subir, voltou acima dos tais 1,75 do RSI. Aqui, está a recuar neste momento, como podemos verificar. Como podemos aqui verificar, está a recuar. Vamos ver o que é que vai acontecer durante as próximas horas, que, como eu digo, está bastante dependente do que vai suceder hoje com as palavras de Jackson Hole. No gráfico a 4 horas, o que nós vemos é a continuação deste movimento. Uma atitude mais cautelosa por parte de Jerome Powell, que não indica os tais 50 pontos, que não dê força ao mercado, ou que não vá reiterar aquilo que o mercado está à espera, poderá, digamos lá, para já quebrar este suporte que tem havido aqui assim no gráfico a 4 horas da média imóvel 21, que neste momento está aqui à volta dos 1,11,20, 1,11,15, e vir aqui assim testar a linha de tendência ascendente. Estamos aqui a falar à volta de 1,10,50, 1,10,60 aproximadamente. O RSI ainda dá um momento positivo para o par, ainda continua a dar um momento positivo para o par, já o MACD dá alguma forma, dá uma leitura mista, já que a linha do MACD está abaixo da linha de sinal, apesar de ainda acima de zero. Aqui para a nossa tomada de decisão, já vimos que esta área de negociação de ontem definitivamente não foi para ali aquilo que eu esperava. Eu estava à espera realmente deste recuo no preço, não no dia de ontem, provavelmente mais no dia de hoje, acabou por ser no dia de ontem. Os PMIs na Europa também contribuíram-se um pouco com isso, eles foram melhor de alguma forma, mas rapidamente o mercado viu que, digamos, foi à custa do PMI de serviços em França, muito devido às Olimpíadas deste ano, e portanto tudo o resto foi mau, nomeadamente na Alemanha, o que acabou por pressionar um pouco mais o euro. O que podemos ver aqui é que provavelmente este canal ascendente já não faz sentido, ele acabou por ser quebrado durante o dia de ontem, o que fará sentido provavelmente é termos aqui assim uma linha de tendência, aqui neste momento um pouco menos acentuada, mas ainda assim uma linha de tendência em baixa, do euro dólar, a recuar dos fortes ganhos que teve durante esta semana, enquanto os mercados estão a aguardar pelo que se vai passar com o Jerome Powell. Vemos aqui um RSI em torno da linha de 50, portanto bastante flat, ou seja, a não dar um momento, não dar propriamente um momento ao par, nem positivo nem negativo, e tal como também está o próprio MACT, que está muito perto de zero, muito flat também, e portanto a não nos dar grandes indicações. A única coisa que eu vejo aqui assim como uma indicação, vemos que houve no início deste movimento do canal ascendente que aqui estava anteriormente, este cruzamento da média imóvel 21 com a média imóvel 55 neste gráfico a uma hora, e agora o que eu vejo é aqui assim um cruzamento descendente. Este cruzamento descendente pode estar de alguma forma a dar aqui alguma indicação de que poderemos ter mais perdas do par, mas elas só conseguirão ser, digamos a meu ver, pelo menos essa é a minha perspectiva, não é nenhuma recomendação de investimento, como todos sabem, mas eu creio que isto só terá que ser validado por palavra de Jerome Powell, ontem ouvimos tanto Susan Collins como Patrick Archer, a mostrarem algum gradualismo, ou seja, a afastarem a ideia dos sais 50 pontos, se isso acontecer hoje com Jerome Powell, provavelmente poderemos ter a continuação deste movimento um pouco descendente, como eu disse, para mim, temos aqui neste momento a média imóvel 200 horas, que está aqui à volta dos 1,1050, poderá ser a área de suporte numa situação destas, vou estar atento ao máximo de ontem, aqui assim, do mantem-me da semana, quero dizer, aqui assim, à volta dos 1,1170, 1,1180, como nível, digamos, de resistência, qualquer coisa acima disso, eu vejo a probabilidade de vermos, então, ser atingido os tais 1,1275 que eu tinha falado, e nomeadamente esta projeção Fibonacci nos 161,8%, aquela que eu já tinha aqui colocado desde o início da semana. Bom, e para já é tudo, desejo a todos bons negócios, uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana, e segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!